Agora ao vivo com o secretário de turismo, vamos falar ao vivo agora com o secretário de turismo, vamos conversar ao vivo com o secretário estadual de turismo Flávio Nogueira Júnior, que agora sim está propondo o adiamento das festividades do Carnaval no Piauí. A medida seria necessária devido ao cenário preocupante aí que nós estamos vivendo, que é a pandemia do novo coronavírus. Secretário, bom dia. Esse adiamento seria para quando iniciar esse adiamento das festividades de Carnaval, principalmente do Carnaval que se aproxima agora no Piauí. Bom dia, secretário. Bom dia. Agradeço o espaço. Bom dia a todos. Bom dia a essa grande rede meio-norte que divulga todo o jornalismo do Piauí e diversos estados. Bom, é uma proposição que estamos encaminhando ao governo do estado, vou pedir uma audiência para o governador, para evitar que aglomerações como nós vimos em festas de fim de ano não aconteça agora no Carnaval. Não seria nenhuma proposição e nenhuma atitude que nós teríamos se não já tivesse pessoas se movimentando para que ocorra festividades de Carnavalesca daqui a 30 dias, que é quando se inicia o Carnaval. Então, nós já temos diversos estados também, nessa sintonia, estados em que o Carnaval é bastante conhecido mundialmente, como Rio de Janeiro, também São Paulo, o Freivo lá em Pernambuco, já tem essa ideia também desse adiamento do Carnaval para evitar aglomerações, haja vista que nós estamos na iminência de, através do nosso governador, Elton Dias, que é coordenador do Fórum dos Governadores para vacinação aqui no estado e também o governo federal está sinalizando, mas ainda nós não temos ainda a data que se inicia a vacinação aqui no nosso país. Então, é uma medida, de certa forma, de saúde, porque Carnaval a gente sabe que tem um contato direto, aglomerações, abraços, beijos nas pessoas e a gente sabe que esse contato contribui para a contaminação de pessoas que, porventura, não estão ainda imunizadas com o vírus. Secretário Flávio Nogueira Júnior, nós sabemos do compromisso do senhor com a população e, principalmente agora, nós estamos vendo com a vida, mas diante desse cenário de festas, de festividades, no município de Teresina, capital do Piauí, o senhor tem tido um diálogo, porque já começa a se falar no curso, na história do curso, maior do mundo, e aí qual é a preocupação do senhor e da sua equipe? Houve algum diálogo com o município nesse momento? Essa proposição, nós começamos a difundir, a divulgar ontem e nós vamos procurar, sim, o prefeito, o doutor Pessoa, com toda a sua equipe, quem faz parte através do presidente da fundação, o Shevan Lima e toda a equipe da prefeitura de Teresina, para que, se possível, dessa forma, a gente também consiga adiar o curso de Teresina, que já é famoso por muito tempo como o maior curso do mundo. E nós sabemos e também temos notícias que diversas pessoas já estão também se movimentando para que isso possa acontecer. E acredito também, como o prefeito, doutor Pessoa, por também, assim como eu, ser médico, tenha sensibilidade, tenha o conhecimento, como homem público e da saúde, que aglomerações desse tipo não é propícia nesse momento que nós estamos vivendo. Nós sabemos que, por mais que o esforço do governo do Estado e o esforço de todos os entes federativos federativos, em que se inicia uma vacinação, mas nós temos uma perspectiva que ela se inicie a partir do final desse mês. E o carnaval é no início do outro mês. Então, não daria tempo de imunizar todos os brasileiros e, principalmente, os piauenses e aquelas pessoas que vêm para o curso de Teresina de outros estados e também para o carnaval do Piauí, também de outros estados. Então, é uma medida que a gente pensa e propõe para que o adiamento lá para as festividades de junho, julho, que é mais ou menos o que a gente possa entender, que já existe uma imunização em massa, mas caso também não exista essa imunização em massa, a gente também irá propor lá na frente que não se adie mais, que se cansegue. Exatamente. O senhor falou corretamente, no sentido que o governador não descarta o novo lockdown, como é que fica a situação, principalmente no litoral piauiense, o mais belo do mundo, nós temos a certeza disso. Mas, secretário, nós sabemos que, como disse o senhor agora há pouco, outras pessoas de outros estados sempre frequentam, nesta época do ano, o litoral do Piauí, como é que fica as medidas restritivas, como é que fica as fiscalizações nesse período das festividades? Perfeito. O nosso litoral, embora seja o menor, mas, como você já disse, certamente ele é o mais belo do nosso país. E, de uns anos para cá, cerca de 4, 5 anos, a busca ao nosso litoral, não só dos piauiense, mas de outros estados e até nível mundial, tem sido corriqueira. Se você for, por exemplo, hoje, lá no litoral, o número de turistas continuam lá hoje. Hoje, dia quinta-feira, o litoral está cheio de pessoas querendo conhecer Cajuleiro da Praia, Barra Grande, Lúcio Corrêa, Parnaíba, Ilha Grande, enfim, o delta do Parnaíba. Só que nós temos que ter todas as medidas preventivas para que as pessoas que chegam de outros estados e até aqui do nosso estado não transmitam vírus para as pessoas também que lá residem. Sabemos que, não só aqui no Piauí, mas em todo o Brasil, nós não temos leitos de UTI suficiente para abraçar essa pandemia. Não só aqui no país, mas em todo o mundo. Então, medidas como essa, de certa forma, de início, pode ser uma medida até meio chata, que eu acho que não é, porque nós já estamos quase, já estamos com um ano da pandemia, mas que lá na frente nós iremos ser, certamente, digamos assim, ganhar uma medalha de ouro por salvar vidas. Tá certo, então, agradecendo o secretário de turismo, Flávio Nogueira Júnior. Obrigado aí, secretário. Muito obrigado mesmo. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Um grande abraço. Tá certo, então, vamos que vamos. Deixa agora eu falar para você da Hora Telecom. Qual é a sua internet, hein, Bargaré? Hora, Hora. Hora Telecom é a internet que oferece vantagem.